Fala aí meus amigos investidores de Shiba Inu, que dia é esse pessoal? São 4.9 bilhões de valor de mercado, 143 milhões de volume nas últimas 24 horas e uma queda de 1.13%. Chegamos a casa do 000000800, 8.947 no momento desse vídeo. Shiba Inu apesar de tudo, todas as notícias boas que tem acontecido com o Shiba Inu ela vem sofrendo bastante no mercado com as quedas pessoal, isso mesmo mas eu vou trazer algumas notícias que talvez animem o seu dia. E se você já chegou até aqui, aproveita, deixa um like, seja inscrito do canal e lembre-se nada que eu falo aqui, recomendação de compra e de venda e vamos para o vídeo. A gente tem aqui notícias, Shiba Inu Eternity recebe nova atualização e tudo o que mudou aqui no jogo pessoal. O jogo Shiba CCG recebeu nova atualização lançada mundialmente dia 6 de outubro Shiba Inu Eternity ganhou força e atrai jogadores de todo mundo que é maravilhoso para os investidores que acreditam no projeto, nessa criptomoeda, que acreditam nos jogos em todo o desenvolvimento da Shiba Inu e na plataforma Shiba, tá? Então a gente tem aí, a Shiba Inu continua desenvolvendo, já começou a atualizar seus jogos e tudo que pode acontecer, tá? Shiba Inu subiu para o Top Rank na App Store da Apple O jogo de cartas gratuito foi classificado como um dos 10 melhores jogos do mundo Olha que coisa maravilhosa aí para o investidor de Shiba Inu Vocês têm que entender que as coisas vão acontecer aos poucos, devagarzinho, vai dar tudo certo A gente tem aqui outra notícia também Shiba Inu anuncia acordo exclusivo com a Travala Olha que coisa maravilhosa, pessoal Isso mesmo, a equipe Shiba Inu anunciou um especial exclusivo da plataforma de reserva baseada na blockchain Travala Aquele que usar a popular moeda meme para reservar hotéis, voos e atividades poderão obter 25 dólares em créditos de viagem Conforme relatório do U2Day, Travala adicionou suporte para a popular moeda meme com em dezembro de 2021 Os usuários da plataforma escolheram em vez de outra criptomoeda canina popular Olha que coisa maravilhosa, Shiba Inu ganhando, tá? Travala torna possível reservar mais de 2 milhões de hotéis em todo o mundo com várias criptomoedas Que é maravilhoso, Shiba Inu aí no top ranking das criptomoedas Apesar do projeto estar sofrendo com as quedas, a galera continua trabalhando no seu projeto, tá? Shiba Inu, nova baleia, compra 1.2 trilhão de chip por 11 milhões de dólares Alguém sabe de alguma coisa que nós não sabemos, pessoal? É muita grana, 11 milhões de dólares em Shiba Inu Se isso subir, esse cara vai sorrir, é muita compra, pessoal Muita compra mesmo, é muita grana Recentemente uma baleia recém-nascida de Shiba Inu comprou 1.3 trilhão de tokens SHIB No valor de 11 milhões A carteira instantaneamente se tornou a 46ª maior baleia de Shiba Inu em transações O que deve ter ajudado a queimar bastante Shiba Inu também E isso ajuda aí também a segurar o preço E o mais engraçado, pessoal, é que os holders estão aumentando no mercado Quanto mais o tempo passa, mais a quantidade de holders cresce, tá? Então o que é interessantíssimo Shiba Inu fazendo o mesmo padrão característico do BTC, tá? Deixou dois candles positivos Em uma tentativa de recuperação e volta a cair no dia de hoje Amanhã o Bitcoin pode ficar muito vendedor Por causa da liquidação do mercado futuros de opções E pode também cair por causa da movimentação de uma carteira da Metgogs Que movimentou 10 mil Bitcoins O medo do mercado se instaura E aí a galera fica com mais o pé no freio O mercado volta a cair Os compradores tiram a mão aí do mercado E deixam só os vendedores trabalhando e pegando as sardinhas desavisadas Mas a gente tem a Shiba Inu aí Em um semanal também que é de queda, tá? Vou mostrar pra vocês Nós temos o semanal aqui, ó De topos e fundos ascendentes Tentamos quebrar o padrão Mas já rompemos o fundo anterior Que foi esse fundo aqui no 10 de outubro E aí a gente tem aqui um fundo Aqui agora uma possível formação de fundo Um possível fundo duplo com uma base maior A Shiba Inu voltou pra acumulação Que eu venho sempre falando com vocês Que é essa acumulação aqui Antes da primeira explosão, tá? Ela volta pra uma região de acumulação Antes da primeira explosão E tenta segurar o preço aqui nessa região Bom, a gente só tem alta na Shiba Inu Quando ela estiver acima Cortar um zero novamente E estiver acima do 0,00012 Veja Os indicadores aqui Semanais Então MACD caindo Estocástico caindo RS em paralelo Médias móveis apontadas pra baixo A gente ainda não tem uma reversão no semanal E também não temos uma reversão no diário Que é o gráfico que a gente estava olhando agora há pouco Veja Nós temos também os indicadores aqui, ó Estocástico tentando subir RS tentando subir E MACD tentando cruzar pra cima Mas veja A gente tem essa divergência das médias móveis Todas emboladas aqui na região Apontando pra baixo Deixa muito incomodado Então eu não gosto desse tipo de divergência, tá? Essa divergência me incomoda um pouco Essa divergência de preço aqui nessa região me incomoda um pouco Então eu vou mais calmo, mais sereno Não vou me afundar no mercado Não tá na época das minhas compras Eu só compro dia 2, dia 3, dia 4, por aí E assim vai, tá? Só quando vira um mês eu compro um pouquinho O dinheiro da pinga 40, 50 reais Continuo comprando Eu já tenho muita Shiba Inu em stake Já ganhei muita grana com Shiba Inu Agora minha carteira de Shiba Inu tá negativa, tá pessoal? Porque eu fui lá no topo E voltei a recomprar nessas quedas aí devagarzinho Uma boa parte do que eu já tinha ganhado, tá? Então muito cuidado Porque o mercado pode ficar ainda vendedor para o final de semana, tá? Essa foi minha análise de Shiba Inu Se você gostou, aproveita e deixa o like Seja inscrito no canal E lembre-se nada que eu falo aqui A recomendação de compra e venda Um abraço pra vocês e fui galera!